Salve galera! E aí gente? Gente, hoje eu trouxe aqui a Jack pra fazer um vídeo comigo A cerimônia! Oi gente! Antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu like aí, cara, né? Porque esse não... É, já deixa o like Eu postei por muitas coisas nesse vídeo, então acho que só isso já me dá um like Ela é uma menina forte, guerreira Também se inscreve no canal, vou deixar o canal da Jack também aqui pra vocês conhecerem É muito legal, né? É isso aí, vai ser mais legal Porque eu vou estar no canal Vai ter vídeo nosso lá também, então vai lá ver Pra arrasar e brilhar Hoje eu trouxe uma maquiagem de natal, só que me maquiaram quem? Quem? Minha amiguinha me maquiar a amiga Eu acho que todo mundo já passou pela situação de me maquiar a amiga, né? E sempre saiu queima a merda Mas a gente tenta, porque tipo assim, é amiga, cara E você fala, pô, isso queima é forte É, então vai, né? Eu juro que eu dei o meu melhor, cara, eu juro Eu não vou falar nada Vocês assistem, nem vocês falam Isso, vamos lá assistir já é, cara Ela fica bem... Tá aí, não tem mais o que falar não, né? Não dá nem pra defender, cara Não tá dando pra defender, eu acho Gente, então, agora vamos começar a mandar me maquiar Começou assim, já tô com um pouco de medo, mas vamos na fé Ué, né? No nome de Jesus Gente, ó, eu vou usar esse primer, não sei se tá focando Tá focando, minha Fica quieta Esse primer aqui, cara, esse primer é muito bom pra quem tem pele de tudo que tipo Não, a gente vai ser que é pra quem tem pele mista oleosa, entendeu? Mas já que ela tem o quê? Pele seca Normal Normal? É, normal Só que eu só tenho esse, tá? Devo usar esse mesmo Ó, passou bem, tá, gente? Então a gente espera secar Não é todo dia que tem isso não, filha Vai Não é todo dia que tem isso não Aquelas, né? Eu vou usar, gente, esse corretivo da Bruna Tavares Que é maravilhoso Eu vou passar na sombrancelha da amiguinha E ela vai ficar lá pra trás Não, mas o que ajuda a fixar melhor Porque como eu não quero fazer a pele dela antes Porque eu não sei o que vai acontecer Eu não quero perder todo o meu reboco todo que eu vou fazer Então eu vou fazer desse jeito aqui Só segue Vou usar esse Amiguinha nunca usou E ela sempre achou muito legal, né amiguinha? Quero ver agora se o negócio funciona Mas eu vou usar Essa pastinha da NYX Que é muito boa, sério A gente recomenda pra caramba Aí tu pega um pouquinho de base Mas eu sei bem pouquinho Eu vou misturar dois tons Porque a minha base é muito clara E a da Jack é um pouquinho mais escura Aí eu vou misturar com as duas aqui E se não se quiser vai dar certo E em nome de Jesus tem que dar certo Acho que dá, sim Se ficar uma clara, a gente passa um pó mais escurinho E já é Resolveu Mano Ó, certinho com a Amanda Eu sou muito fita Com a base mesmo, gente Eu vou pegar e vou desenhar essa maçadela Não vou usar corretivo Porque essa base é um bom com ela Hum, tudo só me comprou Eu tô vendo É que tá tudo só me comprou Tá, pensando pele pães amarela, tá ligado? Agora a gente vai fazer o truque aqui em cardápio Eu só sei fazer em mim Mas as pessoas não sei fazer não Ai, que bom Adorei Agora eu tô bem tranquilo Eu vou usar Eu vou usar esse aqui É uma base da NITUS Que não é um corretivo, né Nada Isso que é base Mas é uma base E aí eu vou passar aqui Nessa testinha Que ela tem bem pequenininha Não, brincando É pequena mesmo Confio em Deus Porque em mim não dá não Tem alguém mesmo Que na Amanda não tá dando isso Aí agora eu vou pegar a buchinha de novo Gente E vou esfumar isso aqui, né Se der certo Isso aqui é a pachadura profissional, né Se der certo Por isso que eu já avisei o povo Eu falei Vou fazer uns cursos antes Então eu tô gravando você Gente, agora eu vou usar esses dois corretivos Eu vou usar dois tons Porque aí não fica aquela parada muito branca Tá ligado? Aí eu vou pegar um mais clarinho E um maranodinho Pra ficar um parada Você me pensa, né Que eu faço Aí tu tira a árvore do Natal Olha, tá ficando gata Deu botar a nossa O que eu aprendi com a Bruna Malheiros É aqui Olha pra cima Tu não pode deixar nenhum É, não pode tirar nenhuma linha Então antes de você aplicar o pó Você já tem que ir pra cima Ficar olhando pra cima Jogar o pó e deixar secar ali Entendeu? Pra depois Não craquelar E durar mais tempo Então é assim E aí Tu pode colocar tipo Bastante mesmo Assim, ó Tá bem fininho Basta na testa Nos pontos que o que foi iluminado Tá tomando pó? Um pouquinho Vou usar esse fixador de sombra E aí, companheira Eu vou fazer o côncavo dela Com esse Ó, bem aqui Ó Vou tirar o excesso Vou esfumar Aqui, ó Assim, tá marcado Aí, gente O que eu vou fazer? Vou pegar um, né Vou iluminar esse olho aqui E aí só vou fazer aqui Nesse cantinho Aqui, todo dela Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel Que eu fiz aqui O côncavo E só vou dar uma espumadinha aqui Ó Só Não Agora minha parte muito complicada A gente vai passar o dele Né, dona, amiguinha Ele tá rezando Ele é muito fininho Então eu não sei o que vai sair Tranquilo Vai sair do lado lindo Só Vamos tirar esse negocinho aqui Que a gente esqueceu de tirar Já vai ter que fazer Tchau Agora eu vou passar Esse contorno aqui Gente, que é da Barra Mamã E vou marcar Onde eu passei O contorno Mais escuro Que é pra deixar Magrinha, né Já sem O que eu vou fazer? Eu vou passar um blushzinho aqui Pra dar uma coisinha Na minha amiguinha Não sei se isso aqui combina com ela Mas eu não tenho Opa De nada Mas é lindo, cara Pelo menos vai brilhar Vou usar esse pó, tá, gente Que ele é muito bom E pra dar uma selada Nesse reboco todo Da minha amiguinha Gente, ó Vou usar esse iluminador aqui Também que é da mesma palitinha Do The Blush Aí eu vou usar o fixador Pra, tipo, deixar bem Tchananã, né Vai ficar Chega Aquela escala Nossa Aqui a gente vai fazer um contorninho Pra deixar ela bem Lindo A gente vai fazer um contorninho Nossa, eu faço certinho Olha, amiga Tá muito certo, gente Por lá, ó, bosta Não, não Deixa assim Não, tá assim Amiga, é tudo torto Não tá, tá maravilhoso É muito bom Gente E a maquiagem ficou pronta A maquiagem ficou assim A Jack, ela não viu exatamente como ficou ainda Ela ficou vendo algumas coisas É que eu passei o rímel Mas foi só É Tanto que ela tava botando o dedo na porra Na maquiagem Eu tava Não coloca o dedo, cara Se estragou alguma coisa Foi culpa dela, não minha Ah, tá A culpa foi toda minha, gente Gente, tipo, você tá torta com a minha Mas eu vou dar as pelinhas pra ela ver Vamos lá, amiguinha Você tá preparada? Não O que você acha do MACDOS vai dar? Eu falo pra você Então Não sei Eu acho que só Nada, né, cara Tá lindo, cara Arrasou Tá perfeito Gente, maquiadora profissional Contratem Contratem ela Eu acho assim, ó É tipo Eu não sou acostumada com tanto reboco assim Mas O batom pra mim tá tendo problema É só isso Faz melhor então, queridinha Eu faço Faz melhor, cara Eu vou fazer, inclusive Vai fazer linda Não, é Ficou bom Eu gostei O olho ficou bom O olhado ficou top Não, porque o olhado eu mando O olhado ficou top Não, porque eu sou top, né, cara? Mas é isso, gente É isso Ela ficou muito gata, maravilhosa Você não vai arrumar ela Agora vai adorar Ela vai nem repetir Ela vai pra festa do ator Não sei se eu vou Namorado com essa maquiagem De graça, deu ter um pouquinho de lenço Aqui pra tirar maquiagem Então a gente vai dar um jeito Então é isso, galera Eu não gostei de você Gostar desse vídeo E falou Com gata, amiga